Então vamos ver qual é a definição de uma cadeia de Markle. A gente disse que uma sequência de variáveis eletórias Tn, T1, T2, Tn, é uma cadeia de Markle. Se a gente pega uma observação, Tn mais 1, e a gente condiciona em todo o passado, a probabilidade de Tn mais 1 dado todo o passado, então a gente está usando uma anotação especial aqui, T1 subscrito 1, superscrito n, como sendo T1, T2, Tn. Uma anotação que é usada com frequência nesse contexto. A gente vê que a probabilidade de Tn mais 1 dado todo o passado é igual à probabilidade de Tn mais 1 dado Tn. Em outras palavras, dado a observação anterior, a próxima observação é independente do passado remoto, quer dizer, o passado que antecede a observação imediatamente anterior. Então a cadeia de Markle a gente vê que ela é como se ela tivesse uma memória muito curta. Não é uma sequência independente, que não tem memória nenhuma, é uma sequência que a próxima observação, de certa forma, é gerada somente a partir da observação que é imediatamente anterior. Tá bom, mas existem propriedades adicionais que a gente vai criar de uma cadeia de Markle. A gente diz que uma cadeia de Markle é homogênea. Se a probabilidade de você ir para o Tn mais 1 dado que você está no Tn, ela não depende do n, né? Então só vai depender, digamos que você quer ver a probabilidade de você ir do estado B a partir do estado A, vai ser igual, não importa qual seja o momento do tempo. Então a gente vai falar que a probabilidade de Tn mais 1 é igual a esse Tzinho, dado Tn é igual a Tzinho N. Isso é uma função fixa, né? Uma função que não depende de n e que depende de Tn mais 1 e depende de Tn, né? Então é que nem eu falei, a probabilidade de você ir para o B a partir do A vai ser um F de BA que não depende do n, não importa em qual momento está acontecendo. Essa é a definição de uma cadeia de Markle homogênea. E numa cadeia de Markle homogênea, discreta, que é o que a gente vai estudar, é comum a gente organizar essas probabilidades, que a gente chama de probabilidade de transição, de uma forma especial. Então a gente vai dizer que a probabilidade de, no momento Tn mais 1, você ir para J, dado que você estava no momento N em I, isso a gente vai chamar de Pij, né? Então P vai ser uma matriz em que a gente vai colocar na iésima linha e na jésima coluna a probabilidade de você ir para J estando em I. E quando isso acontece, então a gente vai ter aí o que a gente chama de uma matriz de transição. E a gente vê que uma matriz de transição tem necessariamente variáveis que estão, números que estão entre 0 e 1, e a gente vê que a soma de cada uma das linhas de uma matriz de transição vai dar 1, né? Pela lei da probabilidade total. Então com isso a gente viu alguns conceitos iniciais aí de cadeias de Markle, e daí a gente vai ver agora alguns conceitos mais avançados.